A movimentação em Mariópolis neste final de semana foi intensa. Milhares de visitantes de toda a região sudoeste do Paraná, extremo oeste de Santa Catarina e de outros municípios marcaram presença em peso na programação da 16ª edição da Festa da Uva. Na Praça Central de Mariópolis, uma grande estrutura foi montada para receber os visitantes e também os produtores que comercializaram produtos coloniais, vinho e claro, a uva in natura. O povo comparecendo, está muito boa, a uva está de qualidade, nós conseguimos produzir uma uva boa, excelente esse ano. O tempo ajudou também? O tempo não ajudou muito, mas a gente conseguiu controlar bem as adversidades que o clima impôs para nós, mas produzimos uma uva boa, de ótima qualidade e estamos vendendo muito bem esse ano. O povo comparecendo nessa festa, está ótima, bem organizada, bem... O que eles procuram mais? Qual que sai mais? A preta ou a... Mais é a rosada, mais é a rosada que sai, né? Mas é branca, a verdinha, a preta também sai bastante, tem uma boa aceitação. Os doces também de figo, de uva, mel, essas... tem uma aceitação bastante. Não é só uva, né? Na verdade vem os derivados, também vem outros que vocês... Sim, derivados da uva e outras coisas também que a gente produz no campo, né? E a gente traz aqui e vende, né? É um mercadinho, digamos, né? Isso aí é muito bem. Para a administração municipal, a festa da Uva 2010 mais uma vez superou todas as expectativas. Para nós é uma alegria, uma satisfação que a 16ª festa da Uva, festa do padroeiro e feira da indústria e comércio, tenha tido o sucesso que está tendo, né? Para nós é uma alegria muito grande porque é um trabalho que vem se estendendo de muitos anos e que com certeza estamos colhendo os frutos por o produtor ter acreditado num programa de incentivo à vinicultura e que criou, então, o clima de podermos realizar aqui no nosso município a festa da Uva juntamente com a festa do padroeiro e posteriormente criando aí a feira de indústria e comércio. Para nós é uma satisfação. Gostaríamos muito, neste momento, de agradecer a todos que vieram participar da festa, seja os expositores que vieram de fora, os nossos aqui de Mariópolis, os visitantes que vieram de tantos municípios do sudoeste e do oeste de Santa Catarina e mesmo aqueles que vieram de cidades bem longínguas daqui e vieram participar deste nosso evento. Então, é uma satisfação muito grande para nós, uma honra para Mariópolis poder receber a todos e com certeza o nosso povo está encantado com o que acontece numa cidade pequena que nem a nossa. Pequena, mas aconchegante, de coração grande e que com certeza, junto, unidos, eu tenho sempre falado para o nosso povo. É desta forma que nós vamos conquistar o nosso espaço, o espaço que o município merece, não só no sudoeste, mas nesse nosso querido estado do Paraná. Nossa edição da festa da uva desse ano superou as expectativas, foi um trabalho realizado para que acontecesse isso mesmo. O tempo colaborou, a população compareceu, está correndo tudo normal, o pessoal visitando os estandres, comprando sua uva, tanto nos almoços, nas jantares que tivemos no pavilhão, tudo correu normal e o povo saiu satisfeito pelo que estamos vendo aí. Importante também esse sucesso realizado pelos produtores que lá colhem suas uvas de qualidade, que estão sendo comercializadas hoje aí. Com certeza, sem o trabalho dos produtores, nós não teríamos a feira da uva e a festa da uva, que é esse ano, que eleva o nome do nosso município em todo o sul do país, e graças aos produtores que agregam valor na sua propriedade, mantendo o homem no campo, e também elevando o nome do município, trazendo nossos vizinhos municípios. Obrigado.